Oi gente, eu sou a Gabriela Capone do blog Gabriela Cravo e Canela e o vídeo de hoje é o tour pelo meu quarto, então sejam bem-vindos e espero que vocês gostem. Bom pessoal, aqui é a entrada do meu quarto e essa é a primeira visão que vocês têm quando entram nele. Essa é a primeira parede que eu vou mostrar pra vocês e toda a decoração foi feita por mim, papel de parede e tudo, as cores da parede, foi eu que pintei, foi eu que colei papel de parede. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal mostrando como eu coloquei esse papel de parede e ele não é autocolante, eu tive que passar cola, mas é super tranquilo, eu achei que fosse mais difícil e eu fiz sozinha. A primeira faixa, são duas faixas, essa e essa aqui. A primeira faixa eu tive a ajuda do meu namorado que é a minha mãe, mas a segunda eu coloquei sozinha que eu achei muito fácil e deu certo. Meu quarto é um pouco escuro, então eu gosto de usar dois abajures pra ajudar aqui e ainda vocês podem perceber que ele é bastante escuro. Bom, essa é a minha TV e essa prateleira que fica a TV e essas duas outras prateleiras eu desenhei e pedi pro moço fazer do tamanho que eu queria. O meu quarto já é pequeno, então tinha que fazer tudo medidinho e eu ganhei de presente do meu avô, então não foi um gasto pra mim. Esse espelho aqui, ele não vai ficar aqui, ele nem tá pregado, ele é provisório, eu tô deixando aí porque é o que fica mais fácil pra mim, mas ele vai ser colocado junto com a minha penteadeira que eu vou mandar fazer no final do ano. Bom, essa é a primeira prateleira, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui, uma torre Eiffel, eu comprei nessas lojinhas de R$1,99 e custou R$10,00. Eu adoro essas coisas baratinhas, eu sempre fico caçando nas lojas coisas baratinhas pra colocar aqui. E eu achei isso aqui, eu sempre quis uma torre Eiffel, eu achei baratinha. Isso aqui custou R$30,00 na Americanas e eu comprei, não foi pra decorar, foi pra usar na fotografia, eu quero colocar uma vela aqui dentro e essas florzinhas não vieram junto. Eu comprei e coloquei aqui porque eu achei bonitinho, combinou com o meu porta-retrato. Esse porta-retrato, tá uma foto bem velha, mas eu tenho que trocar. E o porta-retrato também foi da Americanas e custou entre R$10,00 e R$15,00, eu não me lembro. Os ursinhas de pelúcia foram um presente do meu namorado, então vocês podem perceber que ele é meio viciado e pinguim, né? Agora vamos pra escrivaninha. Essa caixinha aqui é uma caixinha de bijuteria, tá bagunçada, mas eu customizei ela aqui nessa parte de cima. A estampa que eu coloquei aqui é o que sobrou do papel de parede, então utilizei a mesma cola, passei a cola e fiz a estampa bonitinha aqui. Pra combinar. Um abajurzinho simples, que eu ainda quero trocar, pra um mais bonitinho. Tô louca pra comprar o de arvorezinha da Imaginário. Então, esse aqui tá de provisório também. Uma coisa que eu acho super bonitinha é colocar óculos Ray-Ban pra decorar o quarto. Então, eu coloquei porque eu achei bonitinho. Então eu deixo aqui. Aqui abaixo da TV eu deixo dois perfuminhos, que eu acho bonitinho pra decorar. E a minha coleção de The Sims e um livro. Essa minha TV, meu espelho e a minha escrivaninha. É aqui onde eu trabalho, olha lá o blog, que lindo. E é aqui onde eu trabalho, onde eu estudo. E aqui é o lugar onde eu passo a maior parte do meu dia. Atrás da porta ficam as minhas bolsas. Eu não tenho onde guardar, então eu deixei atrás da porta mesmo, nesses ganchinhos aqui. E fica à vista, na hora que eu vou sair é só pegar, fica mais fácil. Então essa é a porta pra entrar no meu quarto. E essa aqui é a primeira parede que eu mostrei pra vocês. Virando um pouquinho, aqui tem o meu guarda-roupa. Ele é... acabei de trocar ele, eu precisava de um guarda-roupa maior. E eu não consegui achar um guarda-roupa inteiro branco que coubesse... Esses ganchinhos eu grudei no guarda-roupa, são de ventosas. E eu deixo aqui pra pendurar colares, alguns brincos também. Aqui é a porta do meu banheiro. Eu não vou mostrar o banheiro pra vocês. Eu vou deixar vocês curiosos. Tem esse enfeitinho aqui, que eu acho muito fofo. Eu gosto de tirar foto com ele também, dá um efeito muito fofo. Então, essa é a segunda parede que vocês viram no meu quarto. Essa aqui é a terceira parede do meu quarto. E não tem muita coisa, praticamente a janela e a cortina mesmo. E a cama também fica aqui. Então, essa prateleira eu já mostrei pra vocês, então eu vou mostrar a outra parte. E essa é a quarta e última parede. Isso aqui não é adesivo, gente. Todo mundo me pergunta se essas oncinhas são adesivos. Não é adesivo. Isso aqui eu mesma fiz. Eu pintei com tinta de parede e a tinta douradinha foi tinta acrílica, encontrada em bazar, papelaria mesmo. E eu que fiz, eu desenhei, eu moldei, eu desenhei as oncinhas primeiro no lápis. Depois eu pintei por dentro. Vou chegar mais perto pra vocês verem melhor. Olha, as oncinhas, elas não são certinhas. Eu fiz meio borradinho, meio... Pra parecer que são pelinhos. E tem alguns coraçõezinhos pro meio também, que eu achei que ficou muito fofo. Então, essa é a quarta parede do meu quarto. Nessa mesma parede tem a minha cômoda. E ela é provisória, eu não quero deixar ela aqui, eu ainda quero mandar fazer a minha penteadeira. Então, essa cômoda no fim do ano vai sair daqui. E... Então, eu improvisei. O que que eu fiz? Coloquei um abajur, porque eu adoro abajur, e meu quarto é escuro. Então, precisava de um abajur aqui, e do outro lado do quarto. Tem um porta-retrato com outra foto velha, que eu preciso trocar. Tá muito velha. E isso aqui, gente, é muito fofo. Isso aqui é uma taça de vidro, e ela é rosa e dourada. Então, tudo a ver com o meu quarto. Então, eu achei lá guardada, peguei e coloquei na minha decoração. Olha, são florzinhas. Elas vêm em ramalhetezinhos. Opa! Olha eu destruindo aqui. São ramalhetes. É, acho que é 1,95 cada ramalhete. Então, deve ter uns 12 ramalhetes aqui. Então, essa é o que fica em cima da minha cômoda. Pra cá, tem a minha cama, que é a parte mais simples do quarto, eu acho. Então, essas aqui são as almofadas, e combina com a minha coxa. E pra aquelas pessoas que são curiosas, pra saber o que que tem dentro do meu guarda-roupa, eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, pra finalizar, eu tô bem no centro do quarto. Então, eu vou dar uma giradinha aqui pra vocês verem mais ou menos como que é o quarto completo. Bom, então é isso, pessoal. Esse é o meu quarto, vocês acabaram de conhecer ele completinho, não só por algumas fotos, porque eu coloquei poucas fotos. Não dava pra ver mais ou menos como que era ele inteiro. Então, agora vocês conheceram o meu quarto. Ele é simples, porém, ele é bem decorado. Acho que eu até exagerei um pouco nas estampas. Mas é do jeito que eu gosto, eu me sinto bem. Eu acho que você tem que fazer o quarto do jeito que te faz sentir bem dentro dele. Porque é o lugar onde você vai passar a maior parte do seu dia. Pelo menos eu sou assim, eu passo a maior parte do meu dia aqui estudando, mexendo no computador. Então, eu acho que vocês tem que fazer, deixar o quarto de vocês do jeito que vocês gostam. Não do jeito que, nossa, tá na internet assim, porque eu tenho que fazer assim. Quando ele era inteirinho branco, quando era parede, imóvel, cortino também é branca. Então, quando ele era inteirinho branco, ele não me passava calma. Pelo contrário, ele me deixava nervosa, porque ele não tinha nada a ver comigo. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou minha louca das ideias. Então, eu gosto das coisas bem... exageradas. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do meu quarto. Espero que vocês tenham tirado muitas ideias pra fazer aí. Então... Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau!